Você é louco rapaziada, se liga o GTI Z1 aí ó Esse tá bonitinho hein Tá bem preparado Altura legal, top Salve, salve galerinha Estamos aí ó na Gol Motorsport Como vocês viram no vídeo anterior aí Show de bola, uma loja bem conceituada Estamos aqui ó com o nosso amigo Vandão E aí galera, beleza? Dono da Gol Isso aí, hoje a gente vai fazer um project car Desse carro aqui ó, do Golfo GTI Ele vai explicar pra gente um pouco sobre o carro Então vamos lá Vandão O que que você fez no caso Nesse carro aqui de preparação Bom, vamos lá, obrigado aí pela Pela oportunidade aí de fazer o vídeo do carro Nesse caso aqui a gente fez um estágio 3 Completíssimo, tá Tem desde suspensão preparada Setup de freio que a gente tá pra colocar Vou mostrar pra vocês também Rodas mais leves, pneus bons Turbina maior, intercooler Pressurização, bicos A gente vai mostrar tudo aí Pra vocês verem o que tem no carro aí Show de bola rapaziada Então vamos lá, ele vai mostrar pra gente Essas lanternas aqui ó São originais né? Não, essa já é a lanterna do MK7.5 né Esse carro aqui é 2017 Porém a gente já fez aí o setup de lanterna E de farol dianteiro do MK7.5 Que é dos 2018 pra frente Tudo de LED Show de bola Fizemos aí a substituição do símbolozinho do GTI por GTI vermelho Se você quiser mostrar aqui embaixo Esse aqui é o sistema de catback Que a gente fez pra ele todo em aço inox Aqui na parte de roda A gente instalou aqui Essas rodas OZ Que são mais leves do que as originais Com pneus Michelin Pilot Sport 4 Na qual a gente é representante aqui na loja A gente vende Todos esses produtos que eu vou mostrar pra vocês A gente faz tanto a preparação quanto a venda dos produtos aqui Tá? Então parte de roda A gente tem isso aí Aqui na frente eu vou mostrar pra vocês Tem aí os faróis De LED arco duplo aí do MK7.5 né Fiz também a instalação aí dos símbolos da Volkswagen Black Piano E o badgezinho dianteiro vermelho também do GTI Coisa que não vem original Show Deixa eu abrir o capô aqui pra vocês verem Beleza rapazada Ele vai abrir o capô lá Pra mostrar mais sobre o carro Carro muito bonito Vamos dizer assim né Bom Parte mecânica aqui do carro Tá? Tem bastante coisa Eu vou tentar falar tudo Talvez eu esqueça alguma coisa Vamos começar aqui pela parte de filtro de ar Temos aqui um filtro de ar intake da APR Ele é inteiro em fibra de carbono Essa peça aqui chama inlet pipe da APR Que também vem de separado aí Do filtro Certo? Essa peça aqui ó Como vocês podem ver Essa preta aqui Se chama inlet Na qual a original É LED plástico e bem mais reduzida Aqui a gente colocou uma de alumínio Com maior diâmetro Turbina da Audi S3 e do Golf R De nomenclatura IS38 É uma turbina que entrega uma potência bem legal Eu vou mostrar aí pra vocês Downpipe em aço inox Que é a peça aí que substitui o catalisador original do carro Bobinas de Audi RS3 As bobinas são daquele carro lá ó De Audi RS3 Show, show A mesma bobina que é usada lá É... Velas de grau mais frio Toda a parte de pressurização Vocês podem ver aqui ó Da CTS Turbo Tudo importado Intercooler maior também É... O intercooler já é fabricação nossa Nós mesmo que desenvolvemos ele Bicos, injetores De injeção direta de combustível Maiores Eles vão dentro do coletor aqui de admissão Que é essa peça Fica inviável mostrar pra vocês aí Upgrade na bomba de alta de combustível Upgrade importado Upgrade na bomba de baixa de combustível Que vai lá dentro do tanque também É... Bom, todos os fluidos botul, né? Fluido de freio Fluido de arrefecimento É... Óleo de câmbio Óleo de motor Absolutamente tudo aí motul E é isso aí Tivemos aí um resultado bem legal no carro Atingimos aí Cerca de 370 cavalos de roda O que quer dizer aí Mais ou menos 440 cavalos de motor Né? É, rapaz Ele é forte, forte É, o bichinho é... Prazeroso de acelerar Prazeroso Vou levar vocês aí pra fazer um teste Olha, a gente vai mostrar agora O carro acelerando Fala pra gente Esse carro tá sendo usado só álcool Ou pode ser os dois Não, esse carro ele tem um acerto pra ser misturado álcool com gasolina, tá? Show É... A gente faz isso não pra economizar nada Mas sim pra ter um rendimento melhor do motor Certo? É... A gente conseguir abusar de um pouco mais de potência aí com segurança Lembrando que isso aqui não dá pra ser feito em qualquer carro É um carro de pista, de performance No qual a gente usa pra arrancada, né? Isso aqui é um projeto bem desenvolvido pra pista Não é carro pra ficar... É... Apesar de ser usado todo dia Não é um projeto muito comum, né? É... Basicamente isso aí Vamos ver aí o que vocês acham Vamos ver o que vocês acham aí A gente vai dar uma esticadinha ali agora Vamos lá então A esticadinha vem aqui agora Aqui anda hein rapaziada Se eu achei que era forte quando ele falou a preparação Agora eu tô vendo a verdadeiramente preparação verdadeira Isso aí E se os câmeras borboletas também foi colocado? É, aqui tem um extensorzinho de pedal, né? Na verdade isso aqui eu... Quando eu comprei o carro já tava nele Show É... Já tinha isso aí Aqui no interno eu não fiz nada na verdade Tá tudo originalzinho mesmo O bom do Golf rapaziada Do GTI Que ele tem essas preparações aqui já originais, né? Os bancos aqui ó Ele é todo listrado original Já o TSI ele não vem assim E muitos pegam esses bancos aqui pra... Não colocar no up, mas fazer igual Temos até aí mesmo o Benga TV lá, o Plino Fez um Smurf dele também Show de bola Eu vou parar de filmar aqui um pouquinho Quando a gente pegar outra reta Eu já filmo pra vocês Aqui ó Beleza Bora Bora Você tá maluco rapaziada Tá roda demais Bateu 180 Fácil Ó Isso aí Ele vai entrar aqui A gente já vai dar mais uma pisadinha de leve aí Tchau 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 Tchau